Olá, hoje eu vou falar desse livro aqui, Os Contos de Grimm, e vou falar também do fascínio que os contos de fada exercem em nós, a tal ponto que não existe um gênero literário mais popular, mais bem sucedido do que os contos de fada. Ou você acha que existe outro gênero? Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Gente, o sucesso dos contos de fada é uma coisa impressionante. Desde que eles foram escritos, colocados na forma escrita por Charles Ferro, em 1698, eles nunca mais deixaram de ser muito lidos e de fazer sucesso. Outros gêneros fizeram sucesso na sua época, mas isso passou. O sucesso dos contos de fada não, continua até hoje. Prova disso é o número de filmes que foram feitos nos últimos anos, baseando-se em contos de fada. Depois eu vou citar alguns. Como eu disse, o Perrault começou a escrever os contos de fada, não foi exatamente o primeiro, mas foi o mais importante, na forma escrita, quer dizer, isso não era escrito antes e fez muito sucesso. Isso foi em 1698. Nos anos 1800, no começo do século XIX, os irmãos Grimm começaram a pesquisar, a recolher esses contos para escrever livros. Mas a preocupação deles, nesse momento, era com a língua alemã, com a identidade alemã. E nessa época, que era a época do romantismo, esses valores nacionais de você defender a sua cultura, a sua língua, eram muito importantes. E qual é a diferença entre Perrault e os Grimm? Bom, a época já era outra. Então, se Perrault era sangrento, escrevia, às vezes, cenas com conotações sexuais até claras, os Grimm foram muito mais sutis e mais delicados. Por quê? Porque, nesta época, já eram os valores da burguesia que estavam dominando, e eles achavam que as crianças não poderiam ser expostas a coisas prejudiciais. Então, a linguagem foi muito mais suave, aquelas conotações ficaram muito mais implícitas. Só que, não tem problema. Por quê? Porque o valor simbólico dos contos continua ali. E é isso que vale para a literatura. Também é importante dizer que os Irmãos Grimm não recolheram esses contos apenas de camponeses, mas eles recolheram também de classes altas. Ou seja, esses contos eram realmente universais, estavam em todas as classes sociais. E qual a explicação para esse sucesso tão grande? Bom, o sucesso dos contos de fada tem a explicação muito simples, que é a seguinte. Eles trazem, e isso foi feito durante séculos, foi aperfeiçoado durante séculos, os conflitos primários da vida. Conflitos existenciais, conflitos edípicos, que são conflitos com os pais, enfim, todo o conflito típico do ser humano e típico de uma criança. Mas como essa época da infância é uma época formadora do ser humano, aquele simbolismo continua a fazer sentido por toda a vida. Por isso que, em primeiro lugar, a violência que está nos contos, porque tem mortes, tem, enfim, uma série de coisas, elas correspondem à violência desses conflitos interiores, que as crianças sentem, mas que nós, adultos, sentimos também. Prova disso é o número de filmes que foram feitos nos últimos tempos sobre contos de fada. E a maior parte desses filmes é para adultos. A Garota da Capa Vermelha, Branca de Neve e o Caçador, Espelho e Espelho Meu, Malévola, A Bela e a Fera, Cinderela, O Caçador e a Rainha de Gelo, e agora Maria e João, que é uma adaptação de João e Maria. Então, quantos filmes foram feitos e a maioria para adultos? É muito forte. A presença dos contos de fada na nossa cultura é muito forte. E aí, este livro aqui traz 50 contos. É claro que muitos desses contos são bem conhecidos. Alguns tinham sido escritos, inclusive, pelo Perrot. Agora, eu acho que o interesse maior são os contos que estão aqui, que não são muito conhecidos. Porque se você pegar esta época de quarentena e ler esses contos para as crianças, ou elas próprias lerem, dependendo da idade, com certeza vai ter algum conto aqui que vai falar de perto a esta criança, que vai falar de conflitos que essa criança está enfrentando. Porque são muitos os possíveis conflitos. Então, ela vai ter a oportunidade de descobrir um conto que ela não conhecia. e entender melhor um conflito que ela está experimentando agora, que talvez não seja tão conhecido quanto Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, mas, enfim, é algo que pode ser importante para um leitor específico, para uma criança específica. Bom, este livro aqui, ele traz uma linguagem meio antiga. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, os contos geralmente têm uma linguagem antiga. Porque quando eles começam, era uma vez, isso não tem uma data específica. É como se tivesse acontecido no começo do começo dos tempos. Agora, a linguagem, no meu entender aqui nesse livro, poderia ser mais atualizada. Mas isso não diminui os contos, a importância simbólica desses contos e o fascínio desses contos. Então, a minha sugestão é essa. Leia esses contos aqui, um por dia, ou dois por dia, ou as próprias crianças podem ler, porque tem muito conteúdo aqui que a gente ainda nem conhece muito bem. Porque, como eu disse, a maioria dos contos não é muito conhecida. Então, vamos ficando por aqui. Não esqueça de dar o seu joinha e de voltar aqui na próxima semana. Ah, e se inscreva no canal também. Até lá.